Música Estava aqui o Marcelo Zurazki me dizendo que Bach era um grande compositor de cancã, é isso? É, na verdade ele não era, passou a ser, está passando a ser a partir de agora, né? Paula Zurazki, tudo bem? Tudo bom, Atílio? E aí? Atílio, muito bom estar aqui com vocês. Você escuta, Zurazki é de onde? Zurazki é polonês? Zurazki é polonês. Polonês? Polonês. Papai, vovô? O avô, avô chegou, avô e avó, e meu pai já nasceu aqui, mas enfim, aí ficou essa herança do nome. E outro nome curioso é o Furum-Fum-Fum. Também, para combinar com o Zurazki. Um bem polonês, um bem brasileiro. O Furum-Fum-Fum, é o negócio da sanfona. Exatamente. Cansado que brinca muito com isso, né? Furum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum-Fum. Exatamente. Surgiu dessa ideia da imitação do toque da sanfona, né? Do toque da sanfona. Que a gente queria, isso faz 25 anos já de Furum-Fum-Fum. Você falou 25 anos com o Furum-Fum-Fum. Furum-Fum-Fum-Fum-Fum. É um feito, hein? É. Você sustentar um trabalho contido. A gente sabe que é uma vitória e acho que nos últimos, no último ano e meio, está mais... Vale por dois, né? Mais vitória. Vale pelos quatro e pelos cinco. Verdade. Os 23 e meio. Os 23 e meio. Normalmente vocês trabalham com dramaturgia própria? Como é que é a coisa? Como é o processo? É, normalmente a gente trabalha com adaptações, que é a gente mesmo que faz. E tem alguns espetáculos que tem sim dramaturgia própria, né? A maioria, né? Quer dizer, enfim, a gente trabalha muito com contos populares, também tradicionais, mas também coisas da literatura, adaptações da literatura universal, é um pouco essa ideia, e coisas nossas, né? Que a gente criou. Foi, acho que, esses... Sempre voltado para criança ou nem sempre? Isso é uma questão, né, Atílio? Porque a gente, inclusive, assim, tem uma frasezinha ali no nosso material de divulgação, que explica o Furu Fum Fum, que é que a gente não sabe se faz teatro para crianças e também para adultos. Se a gente faz teatro infantil que o adulto pode ver, ou teatro adulto que a criança pode ver. Porque tem sido realmente para famílias, para todos os públicos. Eu acho que não tem coisa mais gostosa do que se ter uma peça infantil. Eu adoro. Eu adoro esse espetáculo que vai ter. Eu já cheguei aí a ver sozinho. As pessoas ficavam olhando, assim, deve ser da produção, né? A senhora trouxe a minha criança interior. É, mas é verdade. É uma delícia ver essa peça infantil. E eu acho que o teatro infantil, ele é atualmente uma porta de entrada, né? E ele é, muitas vezes, o programa teatral que, às vezes, os adultos fazem exclusivamente, né? Não vão ao teatro, que é feito para gente grande, mas vão muito ao teatro. É, porque é um programa que você pode levar a família, né? Vai o filho, o vizinho do filho, a vovó, vai todo mundo junto, né? Assistir o espetáculo, porque cabe para todos. É comum essas trupes familiares aparecer. Essas trupes familiares, né? Vamos falar do Beabar. Vamos, vamos. Bom esse nome? É, eu... Eu, modéstia a parte, gosto de inventar, né? De estar sempre pensando qual que é o nome, qual que é o nome, qual que é o nome. E esse ficou, deu certo. Ficou ótimo esse Beabar. Qual é a pegada, vou dizer, qual é... Bom, eu vou falar um pouquinho... É a partir das músicas, é a partir da vida, é a partir do quê? Assim, na verdade, esse espetáculo, é um negócio... Eu estava lembrando, as primeiras anotações desse espetáculo são de 2009, assim. As primeiras anotações, eu falei, puxa... São muitas... Foram muitos os impulsos, né? Que nos trouxeram a esse espetáculo. Mas até para tentar, como nós temos algum tempo, né? Começou o programa, a gente tem essa profissionalidade de falar com calma, porque acho que é uma gênese que vale a pena rastrear. Eu, quando... Meu avô era músico profissional, tocava nessas orquestras aqui em São Paulo. Uma música de orquestra. Não, orquestra essas de cinema, de cinema... Que tinha que aguentar, antes de começar o filme... Exatamente, mas ele escrevia, tinha arranjado, eles regimentavam, violinistas, essas orquestras. Também sempre tinham pé na música popular, tocava Choro, Patapa e o Silva, essas coisas. Eu acabei sendo flautista como ele. Mas, na verdade, eu fui entrar em contato com o Bach mesmo já no conservatório, com 12 anos e tal. E foi uma descoberta, era uma sensação de descoberta. Porque o Bach, eu acho que na história da música, ele ocupa um espaço dele, ele inaugura um universo. É uma coisa impressionante. As pessoas, mesmo quem não conhece, quando se ouve uma coisa, ele tem uma característica, seja harmônica, melódica, de temas... Muito própria dele. Muito própria, muito, muito própria. E aí, assim, de uns anos pra cá... E como a gente tem trabalhado muito pra criança, eu estudei música erudita, mas acabei caindo na vida. Fui fazer teatro e como gostava de atuar, eu era músico, músico, ator. Daí comecei a me cantar por atuação, por dramaturgia, por direção, enfim, caí no teatro. Mas isso era uma coisa que pensava... E aí, de que nem eu falei, há um tempo eu não estava fazendo música erudita, a gente não faz música erudita nos nossos espetáculos, né? A gente faz, tem alguma coisinha, mas muito, muito, muito... Um elemento, assim. É, mas muito, muito distante, né? E eu pensava, às vezes, nessa... Poxa, Bach tem coisas tão bonitas e tão simples, né? E eu falei assim, por que... Poxa, como podia ser usar o Bach... Como é que posso fazer o Bach? Fazer uma coisa... É, que fosse... Só usasse Bach, que fosse... Que tentasse dar um vislumbre do que é o universo do Bach. E por muitos, muitos motivos. Eu costumo... Uma das coisas que estavam no programa do Bach, até tiraram, porque acharam que era cabeção demais, que era, eu falava assim... Mas exageraram, né? É, exatamente. Era vislumbrar o infinito, vislumbrar o infinito entre ouvir o eterno. Vislumbrar o absoluto. Vislumbrar o absoluto entre ouvir o eterno. Porque eu acho que Bach tem essa porta, né? Do absoluto e do eterno. É uma coisa impressionante mesmo. Acho que, né? Mas você coloca tudo isso, vamos dizer, num espetáculo voltado para crianças e adultos... Exatamente. Acho que é aí que entra um pouco... E aí acho que o Paulo vai poder complementar... Eles se vislumbraram o absoluto. Exatamente. Como é que é? Como é que é? Não estou conseguindo vislumbrar o absoluto direito. Desde que eu tive essa vontade, esse desejo, eu pensava... Como nós do Furo Um Fun Fun trabalhamos muito com texto, nossa curtição é texto. A gente trabalha com texto, sempre com muita palavra, a gente gosta da palavra, tanto no improviso quanto na dramaturgia. A gente gosta muito de texto. E eu falava, eu penso que não, quem tem que brilhar é a música. Então, assim, acho que não é a gente, precisamos de um parceiro. Sempre eu imaginava a Annie Welter, que é da Cianos, de teatro, dança e animação. Que é uma companhia... A Annie Welter veio do XPTO, tem todo esse trabalho de objetos grandes, manipulação, dança. Então, ela tem uns espetáculos lindos que eu tinha visto, que é Hora Bolas, Sem Mais Nem Menos. Uma pegada mais visual do que de texto. Totalmente, muito mais visual, plástica, de movimento e música. E eu pensava, e a Annie é uma amiga querida, não vou falar quantos anos, e eu falava... Eu sempre lembrava dela, sempre lembrava dela. E esse ano, é, o ano final do ano passado, eu falava, preciso fazer esse negócio, quando eu vou fazer? Daí eu um dia liguei e falei, será que ela vai curtir? Para a minha surpresa, ela, poxa, eu vinha pensando em... Ah, que bárbaro, que bárbaro. E a gente fechou a parceria. E acho que a Paula pode falar um pouco mais dessa questão, né? Do como é... Até porque, você pode falar qual é o seu papel na ficha técnica, além de ser do Frum Fum Fum, né? Sócia fundadora e diretora. Então, se você puder complementar um pouco, eu acho bacana. Então, dessa vez eu não estou em cena, né? Eu estou fora, e eu tenho trabalhado muito com educação, feito muita pesquisa com teatro para crianças bem pequenas. Bem pequenas. Então, agora, por exemplo, eu estou na reta final de um doutorado, em que o tema é um pouco contra a minha vontade, porque não era o que eu queria pesquisar no início, mas acabou sobrepujando as outras coisas da pesquisa, é o teatro para bebês. Para bebês. É. E... Porque é uma coisa que está rolando, né? Rolando bastante agora. Chegando na Espanha, enfim, vários países. Sim, é. E que eu acho que, claro, há muita coisa para falar sobre o teatro para bebês, mas eu acho que o teatro para bebês, ele também assume essa importância que ele está assumindo agora, na atualidade, porque a gente tem reconhecido a criança, né? A criança bem pequena, desde bebê, como um sujeito potente, desde antes do seu nascimento, né? Mas a criança não é um vira-ser, não é alguém que vai ainda se tornar... É um olhar sobre a criança no dom. Interessante, mas já é, né? Um sujeito de direitos e que é importante que a gente tenha escuta, né? E veja essa criança. Então, eu acho que... Foi por aí. A importância também do teatro dos bebês está atrelada a essa ideia. Na verdade, eu acho que, por um momento, assim, acho que no início do projeto, quando a gente começou a conversar, até tinha a ideia de que o Beabá fosse um espetáculo para bebês. É, poderia ser um espetáculo. Poderia ser um espetáculo, é. É, mas ele acabou... Justamente por esse aspecto mais visual, que... É, exatamente. Abstrato, por uma coisa que... Mas eu acho que, nesse caso, a música do bar e a linguagem que o espetáculo acabou desenvolvendo na pesquisa, que é essa linguagem, né? Que a Anne e o pessoal da companhia Nós domina também, acabou que é um espetáculo que pode ser também para bebês. A gente colocou inclusive bebês. Inclusive bebês, né? Então, é bom que os bebês vão ver, eles são muito bem-vindos. Eles são muito bem-vindos. Agora, quando a gente diz, né, vislumbrar o eterno, né? O absoluto. É, o absoluto. Entre ouvir o eterno. A criança pequena, o bebê, está muito próximo disso, né? Vislumbrar melhor do que a gente, né? Ele acabou de vir o absoluto, né? Ele acabou de vir o absoluto, né? Provavelmente, né? Vislumbrar. E eu acho que a música, a produção do bar, essa coisa tão imensa, né? E ao mesmo tempo tão simples, como o Marcelo falou, ela é muito possível de ser compreendida, fruída, curtida por todo mundo, pelas crianças. Isso é uma coisa curiosa, porque as pessoas às vezes acham que uma música difícil não é. É extremamente popular. Ela pode ser, exatamente. Extremamente popular. Fora que ela influenciou toda... Aquela que você sai assobiando até. Exatamente. Não esquece. E não esquece. Muitos temas são chicletes, né? São chicletes. Saem na cabeça. É, gruda. E mesmo os procedimentos harmônicos do bar, influenciaram toda a música ocidental até hoje. Até hoje, fortemente. Os procedimentos harmônicos, a harmonia da nossa música, ela é toda marcada pelas coisas que ele acabou cristalizando, solidificando. Exatamente. Codificando e criando. E popularizando. 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 A gente tem umas fotos, aí vamos fazer umas fotos. Nós estamos falando do Beabar. 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 Tem esse R no final ou não? Tem, né? A gente fala. Ele pode ficar menos... Beabar. A gente acaba tendo até para não ficar só aparecendo que é Beabar. É, a gente fala Beabar. Olha que lindo. Que lindo. Essa é a Natália Quast fazendo uma das atrizes do espetáculo. Fazendo o número de tecido, que é muito bonito. É porque a gente imaginou isso, né? Que essa música, essa sonoridade e os contrapontos e tudo aquilo, eles poderiam ter uma tradução... Uma tradução plástica. Isso. E é lindo isso, hein? Nossa. É um lençol, né? É, ele tem um pano que é um oceano, uma área, uma coisa assim. Nesse momento ele está dando esse contraponto para essas... Eu não gosto... A gente não gosta de classificar muito, denominar o que são as cenas para não ser spoiler. Porque a gente tem uma dramaturgia toda interna nossa que foi disparadora das coisas. Mas a gente costuma ser econômico nessa... Não, não vamos, porque senão você vai dirigir o olhar. E é gostoso depois checar o que as pessoas acharam. Olha, que bárbaro, que bárbaro. Figurinos lindos. São lindos, figurinos da Mariles Arruda e da Annie Welcher também. Eles fizeram muitas coisas. São quantas pessoas no espetáculo? Em cena, são quatro moças, né? Quatro atrizes. E os três músicos. Ah, e os três músicos, que legal. Estou de barro? É, nós somos... Eu estou aqui de flauta. O João Guilherme, um cellista, que é um cellista especializado em música barroca. Cellista? Ele toca um cello barroco. E ali está o Márcio Guedes. Na verdade, agora o Márcio, ele estava no começo do projeto, agora ele não está mais. Quem está é o Sérgio Zuraves. Ah, que é o Sérgio Zuraves? Que é o meu irmão, que acabou... É o nepotismo do caramba nesse negócio. Não, a gente brincou que ficou... E foi por acaso, porque assim, o Márcio acabou não podendo, acabou o meu irmão, porque tomamos uma parceria. São as fotos maravilhosas, lindas mesmo. Dá vontade de viver mesmo, o espetáculo já. Ali acho que está a Anne e a Mayara Roquete, eu acho que é a Mayara. É, tem luz de muito bom gosto, de uma leveza, né? São, são muito lindos. Tem a impressão que tem um vento ali, alguma coisa. Ali tem, ali tem literalmente um vento. Tem mesmo, tem um vento. São cenas que a gente, que são umas ideias da Anne de trabalhar com esses elementos de... Aqui, acho que é a linha... É um bambolê, né? Ah, um bambolê de luz. É, de LED. Exatamente. Olha só que efeito que dá, né? Valeu. Na foto fica super bacana, né? É, capta... É, capta o movimento da luz. O movimento da luz. E ao vivo é mais lindado. Se a foto... Vocês colocam em cena músicas do Bach, entendeu? Isso, isso. Cada cena tem uma música ou não? Então, na verdade, a gente, enfim, foi criando de forma muito experimental o projeto e foi, como eu falei, desde sempre, desde que tinha 12 anos, faz tempo, ou não, desde 2009, eu venho pensando, pensando o que é esse repertório, né? Se a gente ia pegar, eu não sei se você vai lembrar, tem um pequeno livro de Ana Madalena Barra, que é a segunda esposa do Barra, e ela tem esse pequeno livro, que ele é muito usado em conservatório, chama Pequeno Livro de Ana Madalena Barra, e que tem peças bastante simples para estudo. Tem peças que tem aquele famoso minueto... Olha como é popular isso, né? É popular isso, você sai assumiando, é maravilhoso. Descobriu isso nos anos 70, do século passado, século XX, que esse minueto, por exemplo, não era do Barra, era do Petzold, um outro compositor, mas ninguém descobriu recentemente. Azar dele, ele não ficou do Barra. Porque diz, e eu concordo, que diz que tudo que ele está nesse livro, ele põe a mão, quer dizer, provavelmente as morrentes da Moisés, é, provavelmente aquilo tem, eu acho, já discutimos com várias pessoas, então assim, é Bachiano, é do Barra. É Bachiano. Todas são bem respeitosas, mas algumas são mais ousadas, porque a gente faz ali umas misturas mais fortes. Uma brincadeira em cima do Barra. no Centro Cultural Banco do Brasil, lá na Alva do Penteado, até novembro, até dezembro. Até dezembro. 16 de dezembro, todos os sábados. Que ótimo. E aliás, é importante falar do CCBB, que aqui é o CCBB São Paulo, parceiro, o Banco do Brasil, que foi uma enorme felicidade nossa de ter se escolhido no edital, assim, foi o edital, a gente ficou, porque eu fico, é um projeto, sei lá, só uma instituição, acho que com uma visão de que isso é uma coisa bacana para a sociedade, para todo mundo, então foi realmente uma felicidade ter esse apoio, essa parceria, o patrocínio do Banco do Brasil. A gente tem um vídeo, tem um teaser da peça, ou um V, B a Barra. Podia ser um CCBB a Barra. Vem, meu menino. Então, aos sábados, às 11 da manhã, até 16 de dezembro, os ingressos custam 20, a inteira, 10 reais a meia. Então, é sábado, 11 da manhã, olha o horário. Lá no CCBB, Álvaro Penteado, 12, acho que, 112. Álvaro Penteado, 112. Pô, sucesso para vocês lá. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vamos ver. Parabéns pelos 25 anos do Fulham Fulham. Muito obrigado, muito obrigado. Paula, obrigado a ti. E apareça lá para assistir, por favor. Poxa, vamos ver lá, porque é curioso. Pode falar que é da produção, se eu ficar com vergonha de estar sem criança. É uma boa, é uma boa. O programa acabou, temos reprise de sábado para domingo, ao manda amanhã. Todas as nossas entrevistas ficam postadas no nosso canal, lá no YouTube. É só digitar o programa em cartaz, você vai chegar em todas elas. E até quarta-feira que vem. Aproveita a cidade de São Paulo e a gente fecha com... Oba! Até semana. É isso? Ó! Olha! Aê! Isso acho que é o Ingo. É isso? 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 Obrigado.